Muito obrigada, Badezleina, o negro. Vamos chamar agora o camarada Gabriel da UNE. Bom dia, estudantes e trabalhadores de Belém. Eu queria dizer que hoje nós não estamos à toa na rua, porque hoje esse governo fascista reúne o maior número de rejeição desde que se instaurou essa política de morte, essa política corrupta em nosso país. Hoje nós estamos na rua porque o trabalhador quer emprego, quer comida na mesa e o estudante quer estudar, quer vacina, quer qualidade de vida. E isso só vai ser possível quando a gente derrubar esse governo. E nós não podemos esperar até 2022. O momento de Jair Bolsonaro cair é agora. E somos nós que vamos derrubar esse presidente fascista que está presidindo o nosso país. Bolsonaro é corrupto. Em lugar de corrupto, é na cadeia. Fora Bolsonaro já! Eu sou o Rai Carlos, estou aqui na manifestação em Belém, no Pará, no Brasil. Contra o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, eu sou um homem trans, estamos na luta por democracia, por liberdade. Nós não aguentamos mais esse governo genocida. Esse governo truculento, esse governo mentiroso, que não se importa com a democracia. Nós estamos aqui nesse processo de luta por democracia. Nós precisamos derrubar Bolsonaro. Nós não aguentamos mais esse governo genocida. Esse governo, esse governo que é o mentiroso, que oprime a classe trabalhadora. Aqui nós estamos nesse evento, acompanhando os companheiros de esquerda, que nós somos da esquerda, exatamente exigindo nossos direitos. Nós precisamos mais de unidade, precisamos nos organizar mais. Nós precisamos derrubar esse governo. Fora Bolsonaro, nós não aguentamos mais esse governo. Eu sou o Rai Carlos, estou aqui na luta, na Praça da República, em Belém, na luta. E da luta eu nunca saí. Muito obrigado, Rai Carlos.